Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana, esse daqui é o meu canal de estudos, Story Vlog 03. Se você é novo aqui, já se inscreve, deixa seu like, porque esse canal começou agora. E também siga lá meu Instagram, Story Vlog 03, que faz uma parceria, né, vamos dizer, aqui com esse canal. Então, não vamos fazer enrolação e vamos logo pro vídeo. Basicamente, o que eu fiz aí, gente, foi uma preparação pro resumo. Eu fiz umas anotações da página 190, 191 e 192 do meu livro de matemática, que falava um pouquinho sobre as frações equivalentes, aperfeiçoava o assunto. Só pra relembrar um pouquinho, eu anotei o que são frações equivalentes, pra que elas servem, e algumas anotações. Fiz exemplos e exercícios. Aí, amanhã, eu vou mostrar pra vocês fazendo o resumo. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo, gente. Eu fiz um... Lettering em degradê. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele é bem curtinho e bem rápido, porque hoje eu não tive que estudar tanto assim. Era só uma matéria, assim, de matemática. Não era muita coisa, que era frações equivalentes. Eu vou explicar tudo certinho. Na verdade, tá tudo explicado certinho aí no vídeo. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijão pra todos vocês e tchau!